O prédio-sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado, na Rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na noite da quarta-feira, dia 14 de julho. Os bombeiros foram acionados às nove e meia da noite e a primeira guarnição chegou ao local em cerca de cinco minutos. A evacuação das cerca de 50 pessoas que estavam no prédio e o intenso combate às chamas envolveu mais de 70 bombeiros e 19 viaturas. Iniciamos a evacuação das pessoas e fundamental nesse primeiro momento é o salvamento de vidas. Trabalhamos também já de imediato quando chegou a segunda viatura de reforço na evacuação de todas as pessoas do prédio e trabalhando já no combate a incêndio no pavimento. O incêndio começou no quarto andar do imóvel e parte da estrutura acabou desabando. O prédio foi construído em 1972 e atualmente abrigava a parte administrativa do Instituto Geral de Perícias, da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP e do DETRAN, além do Serviço 190 da Brigada Militar, que foi realocado temporariamente para o 9º Batalhão da BM. Estamos tomando as primeiras providências com relação à realocação desses servidores, aquisição de equipamentos, enfim, o quanto antes, né? Depois que estiver liberado pela perícia, liberado pela investigação da Polícia Civil, a nossa ideia é colocar abaixo esse prédio, enfim, aí vemos se vamos construir uma nova secretaria, mas isso a gente quer fazer com muita rapidez também a questão da demolição total desse prédio. A gente tem que deixar claro à população gaúcha que a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul continua firme, operante, até porque a operação da segurança pública, ela não se dá a partir diretamente deste prédio, desta unidade, ela se dá nas tantas guarnições, nas delegacias e se dá também pelo trabalho que envolve a operação a partir do comando da Brigada Militar, da sede da Polícia Civil, né? É da característica do povo gaúcho a força, a resiliência e a mais ainda das nossas forças de segurança do Estado. Então, eu estou absolutamente convicto de que esta situação será rapidamente superada e com força sairemos desta circunstância de crise, que naturalmente envolve uma situação como essa, para superar esta crise e nos tornarmos ainda mais fortes dos nossos serviços, da nossa segurança pública.